Só em 2015 foram registrados mais de 150 mil casos de violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Em Belo Horizonte são mais de 20 mil casos. O Na Berlinda está no ar. A violência contra crianças e adolescentes pode ser considerada uma questão de saúde pública. O Na Berlinda desta edição vai debater a violência doméstica e intrafamiliar. Nosso convidado especial Na Berlinda é a professora Fernanda Flaviana Martins. Doutora em Psicologia pela PUC Minas, mestre em Psicologia pela mesma universidade, especialista em violência doméstica pela USP, graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É professora do UNI-BH no curso de Serviço Social, consultora da FIENG e foi consultora da Unesco. É chefe da Coordenadoria Especial de Política de Criança e Adolescente da Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. É membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Também conosco em estúdio hoje o doutor Bruno Terra Dias. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, juiz no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Estado. Foi presidente da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. É palestrante em congressos e seminários diversos. É presidente da Comissão de Direito da Criança do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Muito obrigada, doutor Bruno. Conosco também em estúdio a jornalista Jaqueline da Mata, bacharel em jornalismo pelo UNI-BH. Experiência de 15 anos no jornal Hoje em Dia, nas editorias de cultura, negócios e cidades. Em 2008 recebeu o Prêmio Nacional de Saúde, categoria Mídia Impressa, com a reportagem Quando o Parto pelo SUS é Mais Conveniente. Foi repórter e redatora da revista Viver Brasil. Atualmente está empreendendo em um projeto voltado para as mídias digitais. E o Na Berlinda apresenta agora Elma Alves Garcia Lopes. Elma é graduada em Serviço Social pela Unopar. É coordenadora da Unidade de Acolhimento Casa Novela. Conselheira do Direito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Membro da Comissão de Acompanhamento de Conselheiros Tutelares de Belo Horizonte. Também é membro da Comissão Central, responsável pelo processo de escolhas de conselheiros tutelares. Muito obrigada pela presença. E também nos honra muito a presença de nossa aluna Marta Rejane Pessoa. A Marta é estudante do 8º período de Serviço Social do UNI-BH. Seu trabalho de conclusão de curso é intitulado As Múltiplas Faces da Negligência Doméstica contra Criança de 0 a 6 anos. E conosco na Berlinda a professora Fernanda Flaviana Martins. Muito obrigada pela presença, professora. Podemos abrir com uma explanação a respeito dos dados violência doméstica no Brasil contra criança e adolescentes? Sim. A violência contra criança e adolescente é um fenômeno universal. Ela está presente na sociedade há muitos anos. Infelizmente, faz parte do cotidiano da nossa sociedade. Hoje, os números, eles são, primeiramente importante ressaltar, ainda subnotificados. Então, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, no ano de 2014, revelou 150 mil crianças e adolescentes foram vítimas de violência, de alguma forma de violação de direitos. Então, ela revela esse dado, que é subnotificado. Se a gente for fazer o cálculo desse número, nós vamos ver que, por mês, são 12.500 crianças violadas dos seus direitos. E, por dia, em termos de 416 crianças. Então, a gente tem uma média de duas crianças e adolescentes vítimas de violência por dia. Esses dados são da Secretaria Especial de Direitos Humanos. E o Unicef, ele revela que, no geral, nos casos de violação dos direitos da criança e adolescente, são 23 óbitos por dia. Recentemente, nós tivemos um episódio aqui em Belo Horizonte, que foi de um abandono de uma criança na Pampulha. E aí, esse acontecimento se deu exatamente há 10 anos que a criança, um bebê, foi jogado na Lagoa da Pampulha. Então, quer dizer, 10 anos se passaram. E aí, o Juizado da Infância e da Juventude, aqui de Belo Horizonte, ele revela que são 40 crianças dadas, entregues à adoção por mês em Belo Horizonte. Sendo, dessas duas, encontradas em vias públicas. Então, se a gente for multiplicar isso por dano, nós temos 24 crianças encontradas na via pública. Por isso, eu faço a opção hoje de trabalhar com o tema da violência intrafamiliar, porque a doméstica vai trabalhar no âmbito da residência, do lar, do intitulado lar, a intrafamiliar também. Porém, essa violência, ela pode ocorrer também nas vias públicas, como no caso do abandono. Doutor Bruno? A história da criança, doutor Fernando, no Brasil, é uma história deste. Eu vejo isso com muita preocupação e vejo que, pelo menos, no meu julgado, eu gostaria de saber isso, pessoal. Eu gostaria de falar, somente a partir de 1988, com a Constituição Federal, tivemos a preocupação em trazer à vaga a discussão sobre a violência contra a criança, seja no âmbito doméstico, ou seja no âmbito mais expandido, intrafamiliar, não só tem outros locais. Mas, me parece que ainda temos medidas insuficientes, tímidas, os nossos, como estou falando, o Estado de Minas Gerais, mas o Brasil inteiro e o Estado de Minas Gerais não é diferente. Há ainda muitas tímidas sobre esse tema. Eu gostaria de saber a opinião das senhores. Obrigada pela pergunta, doutor Bruno, agradecer a oportunidade de estar aqui com o senhor. Bom, em relação, se eu estiver com o Berge e Razão, a questão é histórica. Ela vem desde o período colonial, com o modelo de família patriarcal, onde a violência era permitida e aceita pela sociedade. Infelizmente, nós ainda não conseguimos romper com esse modelo ainda. Na nossa sociedade, desde lá atrás, onde a violência era permitida, ela ainda vem sendo aceita, naturalizada, banalizada na nossa sociedade como uma forma de educação. Nós precisamos romper com esse ciclo da violência. Então, é muito comum escutar pessoas dizendo assim, olha, eu apanhei, foi bom para mim, na minha educação eu aprendi dessa forma. Nós precisamos fazer com que a sociedade rompa, ela possa romper, de fato, com essa cultura mesmo de violência. Então, vem sendo construído historicamente. Se a gente for pensar a violência intrafamiliar, eu gosto de sempre fazer uma leitura dela de uma forma mais universal, para a gente poder partir para o particular. Então, no mundo, a gente vê várias situações, historicamente, de violação dos direitos da criança e do adolescente também. E aí, pegar também a questão da dimensão econômica, cultural, social, que atravessa a violência, fazendo com que ela permita que ela esteja presente na nossa sociedade. Quando a gente começa a naturalizar, na mídia, a exposição permanente das crianças, e a gente começa a achar um fato comum ou natural, nós estamos permitindo que ela fique presente na nossa sociedade. Nós precisamos dizer não, romper com esse sistema que vem lá atrás. Recentemente, nós fizemos 25 anos, o Estatuto da Criança e Adolescente. São 25 anos. Como é difícil romper, né? E essas situações de violação continuam crescendo, embora os dados que eu coloquei aqui ainda são subnotificados. Então, eu acho que é sempre, né, concordo com o senhor, pensar as questões históricas e os atravessamentos dessa violência para a gente pensar aí, nessa sociedade, como fazer para romper com ela. Eu acho que é isso. Professora Fernanda, estamos tratando aqui de um tema que nos traz muita dor, que nos causa muita angústia. Sim. O que lhe moveu, a princípio, cuidar e fazer uma pesquisa tão minuciosa de um tema como esse? Obrigada, Elma, pela sua presença, né, e pela sua pergunta também. Bom, inicialmente, assim que eu me formei no curso de serviço social, né, já tem alguns anos, eu era muito nova, tinha 21 anos, vim trabalhar aqui em Belo Horizonte, e de repente, no contexto de uma escola, né, privada, é importante colocar uma escola particular, porque as pessoas sempre veem a violência, né, contra a criança, de uma questão social, de uma classe mais desprivilegiada. Mas estava num contexto, numa escola particular, onde eu tive a oportunidade, né, infelizmente, de atender um bebê, uma criança de 2 anos, vítima de violência sexual, e uma adolescente, vítima de violência sexual de 14 anos. Então, isso me fez pensar que era importante, naquele contexto escolar, não naturalizar as violências ali presentes, por isso eu fui me especializar, né, como atender melhor. Eu pude proteger essas duas crianças, mas não foi fácil, porque era a década de 90, o estatuto tinha acabado de ser formulado, né, recentemente, e, de certa forma, havia toda uma omissão da sociedade ainda, e se tratando da violência sexual, né, mais difícil ainda, porque ela é muito velada. Então, foi um desafio, consegui proteger, mas, a partir desse momento, eu decidi que eu iria me especializar nesse assunto. Então, foi a partir de uma experiência? Foi a partir de uma experiência. E aí, acabei me envolvendo, né, e estou envolvida, estou envolvida até hoje, né, se passaram muitos anos, mas, infelizmente, o fenômeno, é um fenômeno, nós precisamos ainda, de estar intervindo junto a ele. Então, espero não ter que falar nele no futuro. Se Deus quiser. Professora Fernanda, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, gente. Você poderia especificar melhor a diferença da violência doméstica com a violência intrafamiliar? Onde que elas se diferem, né, e da sexual também, acho que tem uma certa diferença, não é? Sim, é importante. Muito boa a pergunta, muito obrigada também. Em relação, né, a violência doméstica, ela é aquela violência que ocorre no âmbito familiar, onde as pessoas de lá, só que residem na mesma casa, elas cometem essa violência. Agora, já a violência intrafamiliar, ela vai um pouco além, para a questão não só da residência, mas também das vias públicas, né, que acontece nas ruas. Quantas vezes nós não presenciamos uma violência na rua, né? Uma criança, às vezes, sendo violentada, ou às vezes humilhada, que é também uma forma de violência. Então, hoje, cientificamente, nós temos a violência doméstica, a violência intrafamiliar, como conceitos mais abrangentes, e dentro desses conceitos, nós temos quatro tipos de violência reconhecidos internacionalmente, que é a violência física, que é mais fácil de ser identificada, pela questão da pele, do corpo, a violência sexual, que normalmente ela é mais oculta, né, ela normalmente vem acompanhada da violência física e da psicológica também, nem sempre, mas em muitos momentos, a negligência doméstica, que se dá pela omissão, e também a violência psicológica, que os números vêm crescendo em Minas Gerais, no Brasil todo, né? A gente tem uma grande incidência também da questão da violência psicológica, que é difícil de detectar. Então, esse também é um dado bastante preocupante, né? Eu não sei se eu consegui responder, né, a sua pergunta, mas ela se difere dessa forma. Então, eu fiz opção de trabalhar agora, né, no meu livro, com a violência intrafamiliar, por ser um conceito mais abrangente, para pegar também as crianças que estão dispostas na via pública. Fernanda? Professora Fernanda, eu quero saber da senhora, qual o conceito da senhora de negligência, já que a gente tem visto que teóricos não chegam, de fato, a um conceito entre eles. Qual que é o seu conceito de negligência e qual o número de negligência nos atendimentos que a senhora fez no João XXIII? Sim. Olha, obrigado pela pergunta, obrigado pela sua participação, seu estudo é muito importante. A negligência é a maior incidência, não só aqui dentro do hospital, em Belo Horizonte, mas no Brasil. Chega em torno de 50% dos casos notificados são casos de negligência doméstica. Aí tem um problema conceitual. Muitas situações que são encontradas por diversos profissionais, conselheiros, profissionais da saúde, são tratados como negligência. Mas é importante a gente trabalhar esse conceito porque nem sempre é negligência de fato. A pobreza é muito confundida com negligência. Uma criança não pode ser acolhida pelo motivo, por ser pobre. Isso não é o motivo para uma criança ser acolhida. e no Brasil, historicamente, isso veio ocorrendo há muitos anos. Então, a gente não pode permitir. Se realmente existe um contexto de pobreza, então nós vamos fazer outros encaminhamentos para a rede de atendimento e não a criança ser punida e ser retirada de sua família. Então, a questão da violência física, a violência psicológica, sexual, tem um ato. Na negligência, tem a omissão. Então, eu trabalho com o conceito, sempre lembrando, para mim, a negligência é muito severa. A forma mais severa da negligência é o abandono. Então, é uma violência muito perigosa porque é quanto eu deixo de cuidar do outro, que eu deixo de me importar com o outro. Nas outras violências, quanto tem um contato ainda físico, sexual, psicológico, quanto eu me ocupo do outro, ainda tem uma vinculação. Mesmo que esse vínculo seja patológico e eu preciso de cuidar desse vínculo. No caso da negligência, ela é mais preocupante porque eu deixo de me preocupar com o outro. Então, é uma criança que deixou de ser supervisionada, de ser cuidada, não foi levada à escola. Então, precisa ter uma atenção. E as sequelas de um bebê negligenciado, abandonado, são muito grandes. E ele pode carregar para o resto da vida porque tem a questão dele chamar o socorro, né? De ele chorar. E chega num momento que ele deixa de chamar. Por quê? Ele vai se isolar, criar um isolamento e parar de... Deixar de comunicar com a sociedade porque é a forma que esse bebê vai se encontrar para se proteger. Então, ela deixa sequelas, não só de ordem física, no corpo, que tem a desnutrição, a desintratação, mas também de ordem psicológica, que a criança pode carregar para o resto da vida. Obrigada a você. Hoje, ainda se discute aquela questão de rebaixar a maioridade penal como se isso fosse solução. Sim. Na verdade, fala-se de um número ou de acontecimentos que trazem violência de adolescentes e que são inegáveis, sim, e são tristes, mas dentro de um contexto do número total de adolescentes, não total de adolescentes do país, mas de adolescentes que, de alguma forma, se envolvem com conflitos com a lei, os casos de extrema violência são pequenos, não que sejam desimportantes. Chega a ser 0,1%. São, então, um universo pequeno para justificar essa prevenção. Não seria, então, um caso a estudar da população que deseja, muitas vezes, quando não é tolerante ou leniente com a violência, mas deseja a violência, e o que isso representa dentro do nosso Congresso Nacional, que, afinal de contas, a Câmara dos Deputados é uma caixa de ressonância. e esses desejos, essas manifestações se refletem lá. E a contradição disso com o fato de se desejar que aquela criança vitimada desde o Brasil Colônia seja uma boa pessoa, livre de pecados, apesar de tudo que aconteceu historicamente. Enfim, acho que essas duas questões se interligam e eu gostaria de saber a sua opinião a esse respeito. Bom, isso eu aprendi na Casa Novela, que eu tive a oportunidade de trabalhar. O outro, ele não pode dar algo que ele não recebeu. Então, se nós tratarmos com violência nossos adolescentes, nós vamos receber violência. Então, é importante mudar essa relação com o jovem. O adolescente, ele precisa ter uma janela de oportunidade. Acho que a nossa sociedade precisa de ver ele dessa forma, né? Como uma oportunidade para o nosso futuro. Se nós tratarmos assim, fomos favor, nós só estamos aumentando a violência. Nós precisamos de criar mais escolas e não cadeias. O custo de uma cadeia, de uma pessoa presa, ele é altíssimo. Nós precisamos de prevenir para que esse adolescente ele não chegue nem perto de uma cadeia. Recentemente, eu estou participando de um projeto que chama Conta a Sua História. eu estive aqui na região metropolitana, entrevistando pessoas no presídio que passaram pela FEBEM. E eu encontrei dois adolescentes de 15, 16 anos dentro da cadeia. Então, isso já é um fato, é uma realidade. Nós precisamos, de fato, acolher, dar oportunidade. Como eu vou responder a algo se eu não tive a oportunidade? É dar oportunidade, não dar voz. aí a mídia é importante, doutor Bruno? Eu penso, assim, aquilo que acontece, a gente não vê a mídia vinculando, por exemplo, uma situação de um adolescente num programa de aprendizagem, fazendo trabalho para a comunidade, né? Então, assim, por causa de um percentual mínimo, a gente vai fazer com que essa sociedade adolescente responda. E a que sociedade que nós queremos? Se nós não apostarmos nas crianças, nas adolescentes, qual vai ser o futuro? Como é que vai ser daqui para frente? Nós temos um alto índice de homicídios, de altos terminos de adolescentes no Brasil. Nós precisamos de olhar para essa questão também, né? Unir para poder dizer não à redução da maioridade penal. Muito obrigada pela pergunta. Se você responde, vai. Professora Fernanda, você falou um pouco sobre a omissão, né? e fica aí pensando essas crianças, mesmo pequenas, elas têm contato com alguém da nossa sociedade, com algum profissional responsável. Se ela não frequenta creche, ela frequenta um centro de saúde, né? Ou um outro espaço das nossas políticas públicas. Você poderia falar para a gente um pouco sobre quais indicadores um profissional tem que ficar atento para conseguir identificar, né? Às vezes até na prevenção ainda, né? O sofrimento de uma criança ou até de um adolescente. Sim. Muito obrigada pela oportunidade de responder, porque eu acho que é muito importante. Tanto a educação, a saúde, assistência, qualquer profissional que atua na área da infância, ele precisa não naturalizar. Se a criança chega com um comportamento diferente, é lógico que nem tudo é violência, a gente não vai olhar tudo como violência. Mas se ela vem apresentando um comportamento diferente, diferente dos seus pares, é importante observar, né? Ter atenção. Na saúde, por exemplo, se a criança chega, se ela tem muita reincidência, muita procura com motivos diferentes, na falta da certeza é importante notificar. Eu venho falando isso para a saúde. Mesmo não tendo certeza, mas se ela traz um indicador, por exemplo, duas ocorrências, a criança que chega queimada, no caso do hospital que eu tive a oportunidade de fazer minha pesquisa, um bebê de sete meses chegou com um queimado profundo, né? E no mesmo dia com um traumatismo para a doença específica, um TCE. Isso é um indicador de violência. Crianças pequenas que não rolam, que chegam com quedas, na educação, por exemplo, criança que tem dificuldade de relacionamento, que tem medo de adultos, normalmente a violência sexual, a criança ela tem medo, bastante medo, a violência física a criança verbaliza, normalmente a criança não mente, então enquanto ela coloca que ela está sofrendo violência física, nós precisamos escutá-la, porque de fato ela está sofrendo violência física, isso é muito comum na educação. E a gente ter atenção a isso, porque ela não vai mentir, a violência física ela é naturalizada, aceita com forma de educação, então normalmente os pais também verbalizam, ah, eu bati sim, ele precisa de apanhar para ele aprender, ele não está me respondendo da forma que eu gostaria, então, eu sempre digo que a educação, as outras instituições precisam fortalecer, nunca permitir dizer assim, para o pai, é um tapinha pode, com a lei 13.010 que atualiza o estatuto da criança e adolescente, que é conhecida a lei Bernardo, ou a lei da palmada, mas na verdade é o estatuto da criança e adolescente, ela vem lá no artigo 18a dizendo que nenhuma criança e adolescente pode ser vítima de violação de seus direitos, de agressão física, humilhação, qualquer forma de violência, então diante de uma humilhação, é importante que esse profissional tenha uma postura, então nós não podemos autorizar, porque a gente não sabe o que está por trás disso, é um tapinha, ele vem no contínuo de violência porque a criança não vai responder, ela não responde a castigo e nem a violência física e isso torna o contínuo de violência, entrando fatores estressantes como o álcool, drogas, outro tipo de drogas, desemprego, depressão, isso pode levar a um contínuo de violência mais grave, levando até mesmo ao óbito dessa criança, então está atento, observar, olhar para as crianças, elas dão sinais, a violência ela dá sinal o tempo todo, então teve um comportamento diferente, e não ficar sozinho, sabe, Alma? Eu acho assim, que se a pessoa está na educação, ou qualquer, ou num crás, ou num crédito, chama o outro, chama o meu colega psicólogo, o assistente social, o educador, para estudar junto, para pensar junto, de uma forma melhor de proteger. Hoje, principalmente na saúde, na educação, as pessoas têm muito medo ainda de notificar, é importante que não seja eu, Fernando, que fiz a denúncia, mas que seja a instituição, essa é uma forma de proteger também as pessoas, mas a gente tem sempre que pensar no outro, naquela criança, naquele adolescente que está ali, então se unir nesse sentido, no Hospital João Estreis nós conversamos muito sobre isso, porque tem medo de retaliações, e outra coisa também importante deixar claro para a sociedade, para todas as instituições, que é sigilosa a denúncia, então, é um direito ao sigilo, eu disse que sem é sigiloso, com ser tutelar, ele tem o dever do sigilo, nós profissionais também, então, observou, olhou, veio com um aspecto diferente, a mãe deixou, bateu na criança, na porta, não naturalize, não banalize aquela violência, convide esses pais, ali tem vínculo, então vamos trabalhar e fortalecer esses vínculos. Você que está em casa. Obrigada, professora. Obrigada, professora. E você que está em casa, acompanha o programa Na Berlinda, hoje recebendo a professora doutora Fernanda Flaviana Martins e debatendo a violência contra crianças e adolescentes. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos em um minutinho. Música 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 Olá, Música 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 Sou aluna do oitavo período que poderia falar também que poderia falar também a diferenciação porque daquela palmadinha que eu acho não sei como que isso está sendo visto pelo judiciário e a questão daquela palmada agressiva mesmo porque de repente vamos pôr o menino atravessa a rua correndo aí a mãe desorienta e tal vai lá e dá aquela palmadinha corretiva como é que está como é que está isso como é que que é uma linha muito tênue aí né Olha Jaqueline eu assim vou falar como uma defensor de direitos da criança e adolescente eu sou contra qualquer forma de violência não tem intensidade né eu costumo dizer para as famílias para os pais para colocarem a mão deles próxima dos filhos e a gente vai ver que embora eu acho que não tem intensidade ali tem e isso marca quando você atende crianças e adolescentes ou até mesmo adultos né é que são capazes de esquecer apagar toda a infância mas o que marcou foi aquele momento de violência então tem uma consequência psicológica muito grande tem uma humilhação sobretudo nas vias urbanas né então assim o pai a mãe que são responsáveis ou a pessoa responsável então tem o cuidado de estar observando essa criança de estar atravessando ela de forma correta né então ficar atento a isso porque é muito importante agora nós temos que coibir qualquer forma não tem intensidade nenhuma nenhuma a partir do momento que a gente aceitar qualquer coisa que seja violência a gente não vai estar fortalecendo os laços das famílias então é importante a gente coibir mesmo não pode ser natural não pode ser normal não pode ser comum porque nós vamos estar banalizando nós estamos autorizando o outro né agredir então acaba que a gente acha normal quando a gente presencia essa situação e não pode ser é claro né que aí é uma consciência da sociedade eu acho que precisamos fazer mais campanhas talvez menos campanhas de violência que nós já temos né que é importante também ter diz que sem denuncie mas também de fortalecimento de vínculo é possível educar um filho sim com diálogo né eu tenho duas filhas né então eu venho educando ela com o diálogo embora na minha família na comunidade que eu cresci eu não fui vítima de violência meus pais eram pais afetivos né mas eu presenciei sendo assim de violência na minha infância né é possível romper e nós precisamos mais campanhas de fortalecimento desses vínculos né que fale do amor que fale da importância porque hoje em dia Jaqueline assim a questão da nutrição afetiva principalmente nos casos de negligência ela faz mais falta que o próprio alimento o afeto o vínculo ele tem tanta importância para uma criança quanto um alimento né e nós atendemos já crianças eu com minha experiência na casa novela por exemplo da criança não desenvolver né quando ela foi para uma família acolhedora ela desenvolveu porque na verdade ela não precisava do alimento ela precisava da atenção do vínculo do afeto né da atenção para ela e se recuperou então a gente precisa de trabalhar inverter essa ordem aí na nossa sociedade e o judiciário como que encara isso bem a questão da chamada lei da palmada né ela ainda é muito recente nós ainda teremos a estabilização do entendimento judiciário disso mas na verdade que a gente tem que ter muita atenção é do ponto de vista do direito o que que existe por detrás da chamada lei da palmada bom existem algumas coisas e para ser muito sintético bom primeiro o fenômeno da violência contra crianças no ambiente doméstico ou intrafamiliar não é um fenômeno tipicamente brasileiro isso é um fenômeno universal isso existe em todos os cantos e existiu em todas as épocas o que não deve nos levar a enxergar com toda naturalidade isso para dizer olha se tem tanto tempo que é assim por que mudar ora se formos pensar dessa maneira a humanidade foi analfabeta durante muito tempo na maior parte a civilização surge há 5 ou 6 mil anos então seria o caso de retroceder vamos voltar a barbárie porque assim viveram nossos antepassados não a civilização nos impõe compromissos esse é um primeiro ponto um segundo ponto a história da criança no Brasil como dito pela doutora Fernanda ela é uma história de tristezas que vem desde o Brasil colônia essas tristezas se renovam algumas se perpetuam na forma outras se modificam na forma mas elas se renovam e continuam pela primeira vez na história do Brasil em 1988 para falar em termos de direito com a Constituição Federal houve uma preocupação em colocar a criança no cenário se nós formos pesquisar na história da criança brasileira seja a colônia no império ou na república a criança raramente é referida e quando o é é dentro de um contexto em que ela não é identificada como sujeito de direito a Constituição de 88 trouxe a criança para o cenário e a reconheceu como sujeito de direito e não apenas como alguém que deve obediência em uma estrutura hierárquica familiar não ela passa a ter direitos também os pais tem o poder e o dever de orientar mas em conformidade aos direitos que as crianças tem face dos pais mas surgiu isso por quê não é que o legislador constitucional de 88 tenha sido assim exatamente bonzinho vamos criar uma novidade aqui não é isso não a ONU ela tem organizações internacionais tem preocupações com as crianças não apenas do Brasil mas do mundo pelo fenômeno da violência intrafamiliar e doméstica no mundo inteiro quando no Brasil se colocou na constituição como opção política fundamental a proteção integral em substituição a política de situação irregular ou entre aspas de delegacia de polícia para crianças e adolescentes o legislador constitucional fez isso porque o ambiente internacional já o exigia e o Brasil era signatário de vários documentos que reconheciam não só a condição de sugerir de direito à criança como a necessidade de se mudar o paradigma não no Brasil mas no mundo inteiro da educação a chamada palmada educativa ela é educativa para quem a intensidade não é só uma questão de força aquela situação que eu creio todos já viram de uma maneira ou de outra de dar um tapinha no rosto mesmo que não deixe nenhuma marca foi absolutamente leve foi simbólico e aquilo tem potencial às vezes para marcar muito mais do que algo que deixa a mão escrita do pai ou da mãe no corpo da criança então isso passa a ser uma questão de compromisso com a civilização do ponto de vista do direito então essa é uma marca necessária para que nós caminhemos num ritmo de civilidade vamos romper é uma ruptura necessária com um passado que não é brasileiro que não é lusófono é um passado que é mundial e o Brasil não precisa ficar mais uma vez retardatário o Brasil já é retardatário demais em muita coisa vamos ver se pelo menos nessa área se torna protagonista para ser exemplo verdadeiro esperamos que diremos temos que virar essa página foi falado muito aqui hoje Jaqueline da intensidade não é a intensidade e é interessante esse exemplo que você disse da criança que atravessa uma rua e é só um tapinha de leve para educar e quando as crianças chegam lá na Casa Novela todos os profissionais acolhem também os seus familiares e a gente permite que esses familiares façam a experiência contrária à violência eles são amados eles são respeitados eles são protegidos assim como os filhos deles estão sendo e o impacto que causa nessas pessoas é de um maravilhamento que vocês precisam experimentar pessoalmente eles se deparam com o amor e a gente sempre diz para esses pais nós adultos erramos a todo momento nós adultos às vezes atravessamos uma rua esquecemos e atravessamos a rua sem olhar o sinal e ninguém vai bater naquele adulto então quando o doutor Bruno fala que as crianças passaram a ser sujeito de direito é um sujeito de direito como esse adulto e com essa experiência eles saem de lá transformados a professora Fernanda pode vivenciar isso muito com a gente não é professora Fernanda é interessante a gente ter o cuidado de não culpabilizar os pais porque eles vêm dessa cultura de naturalizar da violência como educação então a gente precisa ter um olhar acho que ela foi muito feliz na colocação nesse cuidado de acolher também a família porque muitas vezes essa família ela também pode estar numa situação de apatia social muito grande e não conseguir perceber o que está em torno de você e essas situações então assim realmente a experiência da Casa Novela é um lugar que as pessoas merecem conhecer porque vem fazendo uma diferença na vida mesmo mostrando que é possível realmente modificar esse contexto de violência eu quero aproveitar a gente está falando da Casa Novela o repórter Railando Oliveira visitou abrigos e instituições que cuidam de crianças em Belo Horizonte nesses casos vamos assistir? vamos A Constituição Federal defende a infância é prioridade absoluta com todas suas garantias e direitos respaldados no entanto apesar das leis e do Estatuto da Criança e do Adolescente o número de ocorrências no país ainda é preocupante o Disque 100 do Departamento de Ouvidoria Nacional da Secretaria de Direitos Humanos registrou 66.518 denúncias no primeiro semestre de 2015 deste total 63,2% estão relacionadas a violações de crianças e adolescentes realmente a violência tem aumentado muitas crianças e adolescentes tem sofrido violência no seu seio familiar em outros ambientes também mas mais na família e a política da assistência ela busca trabalhar com essa situação tanto na prevenção para que a violência não ocorra que são centros de referência da assistência social que trabalham ali grupos com famílias e também quando a violência acontece as crianças também são atendidas na política da assistência social com os abrigos quando se precisa retirar a criança ou ela também vai para um acolhimento familiar então essa forma de atendimento de acolhimento a criança é para garantir os seus direitos quando há violência o destino de muitas crianças vítimas desse tipo de violência tem sido os abrigos em Belo Horizonte dezenas de casas recebem crianças e adolescentes que tiveram um passado sombrio junto aos seus responsáveis ou familiares as principais causas de acolhimento são a negligência familiar o abandono famílias em situação de risco que não conseguem dar o atendimento necessário aos seus filhos e a questão de tráfico na comunidade também que muitas vezes esses adolescentes ou crianças são ameaçados e eles precisam sair do local onde eles estavam vivendo por questão de segurança mesmo e a gente faz o trabalho com a grande parte da família quando é possível trabalhar com essas famílias para que elas entendam a situação que estavam vivendo que mudem e assim possam receber seus filhos de volta as crianças chegam encaminhadas pelo conselho tutelar ou pela vara da infância que são os órgãos responsáveis por acolher encaminhar essas crianças para serem acolhidas elas estão aqui por ter sofrido algum tipo de negligência violência abandono de algum familiar ou por alguma situação de ameaça na comunidade elas chegam às vezes um pouco assustadas principalmente quando é o primeiro acolhimento que aí elas não tiveram essa experiência de abrigo então elas ficam um pouco assustadas com essa situação outros já passaram por acolhimentos a vida inteira já são acolhidos desde criança então eles já adaptam com mais facilidade a rotina de uma unidade de acolhimento institucional nestes abrigos os trabalhos são desenvolvidos de modo oferecer e garantir uma qualidade de vida melhor a essas crianças o trabalho dos funcionários a colaboração e a necessidade de auxiliá-los é o diferencial desse projeto o coordenador diz por algum motivo essas crianças estão aqui e é que nós devemos ser o diferencial é que nós devemos fazer a diferença professora Fernanda eu acho importante a gente esclarecer essa relação da violência com a posição social ou situação financeira dessa criança sim Ana é o seguinte na verdade ela é mais aparente nas classes sociais mais privilegiadas no contexto de famílias mais pobres porque normalmente você tem um conselho tutelar na comunidade territorialmente você tem o CRAS você tem o CREAS o CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social e o CREAS é o Centro de Referência Especializados o CRAS trabalha com a proteção básica que é a prevenção as violações de direito e o CREAS mais com o quanto ocorre a fragilização dos vínculos você também tem o posto de saúde então essa criança ela está de certa forma o território tem mais atores sociais mais equipamentos sociais e já numa classe média mais alta às vezes nessa verticalização da sociedade e tudo nessa individualização exacerbada que a gente vive a criança ela está menos protegida não quer dizer que não ocorra acho que o Dr. Bruno deixa muito claro que é um fenômeno mundial eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado de sanduíche na França em Paris eu visitei todos os órgãos da área da assistência sobretudo relacionado à criança e lá é um fenômeno também é um fenômeno a diferença é que na França quanto ocorre a responsabilização e o tratamento é mais iminente ele é mais rápido então muitas situações de violência de abuso sexual eu pude presenciar então é um fenômeno ocorre no mundo e a gente precisa olhar para esse fenômeno de uma forma especial considerando a nossa realidade aqui no Brasil e nós vamos voltar para o debate anteriormente eu quero apresentar o livro que é fruto da pesquisa de doutorado da professora Fernanda Flaviana que foi feita dentro do HPS eu gostaria que a professora falasse um pouco a respeito da pesquisa e desse um depoimento ou nos apresentasse qual foi o caso de violência que mais te tocou enquanto assistente social enquanto pessoa eu costumo dizer que tem uma implicação não tem como porque nós também somos humanos não somos só técnicos então a pesquisa é uma pesquisa muito grande foi uma demanda do Hospital Juntos 3 eles me demandaram me pediram em 2009 era presidente do Conselho da Criança era professora também e aí fui dar uma entrevista coletiva com eles e o fenômeno já era bastante eminente havia uma preocupação do hospital das situações que chegavam com o acidente diagnóstico inicial e quando era tratado a equipe médica e social percebia a violência oculta então era outro tratamento na verdade necessário então chegava com uma demanda dizendo algo mas na verdade ocultando uma violação foram pesquisados 1.152 prontuários por você por mim durante um semestre eu fiquei mergulhada nesses prontuários dentro do hospital que abriu as portas teve coragem a ousadia de permitir uma pesquisa como essa e aí eu pude ver a partir os prontuários ainda não são informatizados eu acho que isso é geral não só lá no João XXIII mas há uma necessidade de informatizar então eu pude pesquisar todos os prontuários mesmo e além dos 1.152 prontuários que estavam em condições de ser pesquisados na época isso diz que é muito mais eu acredito que em torno de 3.000 crianças e adolescentes passam por dia por ano no hospital João XXIII eu também dei voz aos profissionais da saúde e da área social enfermeiros psicólogos assistentes sociais através de entrevistas através de entrevistas e também aos pais os pais foram selecionados pela equipe famílias que apresentavam algum indicador de violência então foram selecionados quatro crianças e quatro adolescentes que se encontravam no CTI um dado interessante dizer que no mesmo tempo que a família cometeu a violação a violência ela também salvou a vida então ali você tem um vínculo existe uma vinculação nós precisamos de cuidar desse vínculo perceber se realmente é lógico proteger a criança mas perceber se é possível trabalhar com a família se sim fazer esse trabalho então foi muito interessante a pesquisa apontou as crianças como as principais vítimas todas estavam no CTI todas essas oito famílias que eu entrevistei estavam com os filhos no CTI e foram selecionadas pela equipe do hospital com famílias que traziam apresentavam indicadores nós não podíamos afirmar indicadores de violência é muito difícil para uma emergência para um posto de saúde no momento de socorrer aquela vítima dizer esse é um caso de violência esse não é é acidente então essa diferença conceitual de acidente também na educação que chegam como acidente ou é violência ou é uma negligência que era a terminologia que eles preferiam usar então saber realmente o que aconteceu em relação aos casos foram muitos muitas situações a questão dos queimados é uma coisa que causa muita dor muito sofrimento era difícil visitar o setor principalmente no horário do banho porque tem dor física mesmo para as crianças sofrimento queimaduras queimaduras mas assim apresentou também no estudo ele mostra também as síndromes que eu tinha lido em livros mas que eu não conhecia pessoalmente que é a síndrome de manchal por procuração enquanto os pais envolvem a doença uma doença sintomas na criança e ela precisa ser medicalizada e na verdade ela não tem nada isso pode levar ao óbito a essas crianças e esse adulto esse responsável precisa ser separado porque ele precisa ser tratado é uma questão de saúde no livro você conta a história de uma mãe que sofria essa síndrome era normalmente acho que assim é importante falar porque para mostrar como tem a questão da violência tem coisas objetivas onde eu vejo olho como a violência física mas a psicológica por exemplo é muito subjetiva então a equipe profissional precisa ter uma atenção maior e aí essa situação foi uma mãe que já estava alguns meses bebê de oito meses dentro do hospital e aí no CTI não foi um caso que eu entrevistei foi um caso que aparece na pesquisa e aí ela sai deixa o hospital aí a importância do profissional de serviço social enquanto ela sai da três horas ela volta a criança esteve alta e falando olha está muito ruim e essa criança vai imediatamente para o CTI a mãe voltou com a criança voltou com a criança assim que ela teve alta a criança já estava internada seis meses ela saiu e aí deu três horas e ela retornou e aí isso é um indicador o profissional ele precisa estar atento aos sinais mesmo que eles sejam sutis e aí o assistente social pede a medicação que ela estava administrando e nisso quando ela solicita ela resistiu um pouco mais entrega ela saiu do hospital com essa medicação com essa medicação para administrar durante três meses e aí o nido estava vazio isso é um indicador então aí a assistente social entra em cena com a equipe com a psicóloga também vão investigar e aí descobre que já havia um óbito na família essa mãe já havia isso já havia ocorrido com um dos seus filhos levando ao óbito em outro município então imediatamente a mãe precisou de ser separada e essa criança protegida e os sintomas desaparecem imediatamente teve também a síndrome do bebê sacudido que aparece na pesquisa mas assim o que me chamou mais atenção mesmo foi o fato do autoextermínio o autoextermínio de jovens pela faixa etária por todas as vivências mudanças questões hormonais depressão tem uma incidência todo mundo aqui de alguma forma já ouviu mas o autoextermínio de crianças para mim foi a primeira vez quando a criança tenta tirar a sua própria vida então aparece na fala dos profissionais essa situação então isso é muito preocupante porque a infância é um momento de alegria de desenvolvimento de certa forma quando você lembra da infância te remete de certa forma no acolhimento mas também daquela criança então uma criança triste com depressão então a depressão é um fenômeno que vem atingindo não só o adolescente mas as crianças pequenas também então nós precisamos de olhar para isso por que está triste por que está tentando tirar a sua própria vida porque não quer viver né então é um dado que aparece também e que não é muito grande mas eu acredito com pesquisas que já estão surgindo que ele vem crescendo então isso me chamou realmente muita atenção Fernanda como se deu esse olhar da senhora como profissional com os profissionais do João XXIII a senhora causou uma provocação neles para que eles viessem a contar os casos que aconteciam lá ou eles eram para eles a violência cultural ainda é olha na verdade havia isso tudo mistura muitos sentimentos né como eu disse foi uma demanda o próprio hospital me solicitou havia incômodo da equipe né com essas situações porque né chega uma demanda né chega uma criança e quando vai fazer toda como é que eu vou dizer assim né todos os procedimentos você vê que fica que na verdade ali está oculta o não dito uma violência então na verdade eu senti que bastante aliviada assim de poder falar sobre isso de poder contribuir para a sociedade né então tanto a equipe médica quanto os profissionais de serviço social e com a psicóloga que eu entrevistei eles viram como uma oportunidade de chamar a atenção da saúde né de mostrar que realmente isso é um fato no João Pistreiros todos os casos de violência são notificados isso é importante dizer mas todos os casos revelados né então havia muita situação assim que a criança passou pelo hospital e ela chegou né com um braço quebrado e aí a avó revela olha foi a mãe né que empurrou e da outra vez que ele esteve aqui foi a mãe também que ele ficou no setor de queimados então aí você vê ainda imediatamente ou que vem de fora também né assim de certa forma todos os casos são notificados mas e aquele que vem oculto então o incômodo da equipe era com o oculto então de certa forma a pesquisa ajudou muito a equipe no sentido de traçar alguns indicadores chegou com duas ocorrências então vamos notificar em caso de suspeita temos que notificar independente de ter sido ou não se a família não tem nada né a dever em relação a isso a coisa é simples mas se tem nós estamos protegendo essa criança e adolescente então eu achei que o acolhimento né eu falo que o João XXIII não abriu a porta ele escancalhou pra mim abriu completamente e colocou um tapete vermelho havia um cômudo e isso mostra profissionais muito responsáveis e muito preocupados e né com a causa da violência da criança e do adolescente nós temos casos de abandono dentro do hospital né casos de muitos anos de criança porque a rede não quer acolher então é importante colocar isso porque esse trabalho é de rede então nós não estamos sozinhos nós somos um rede é um sistema de garantir direito o hospital não é responsável sozinho se a criança já está em condições porque às vezes tem abandono hospitalar também famílias que deixam a criança abandonada porque já não dá conta mais a família não dá conta mais e às vezes a criança não precisa de ficar no hospital ela precisa da rede e nem sempre a rede está disposta a acolher essa criança mas eu acho que a equipe também contribuiu porque ela permitiu que eu fizesse o estudo então não contribui só pra Belo Horizonte não contribui pro posto de saúde mas contribui pro Brasil porque isso ainda é um problema de âmbito nacional tá no entanto o Unicef me solicitou o trabalho pra que eles utilizassem o escritório de Brasília é importante colocar porque pra eles eles tiveram esse estudo como uma referência porque falta estudos nessa área e uma tese um TCC como você está fazendo ela tem que contribuir pra sociedade e isso é muito importante aqui no livro em algumas entrevistas aqui a professora cita alguns casos relatados pelos profissionais como as principais negligências acho importante a gente falar queda de altura queda de um berço ou de uma cama diversas passagens pelo hospital por diferentes motivos ocorrências e sequelas em um mesmo dia ou numa mesma semana temporada um histórico diferente o abandono hospitalar a intoxicação por produtos químicos manifestações clínicas não condizentes com os resultados dos exames das crianças o professor acabou de dar um exemplo a respeito e a presença de substâncias químicas na urina sim exatamente então aí tem alguns indicadores se a gente pegar na educação vão ter outros também e ficar atento acho que a equipe da saúde do poço de saúde as diversas equipes ficarem atentas aos sinais às contradições que a família traz e aí acolher essa família é muito importante também a mãe ela aparece como esse é um dado da pesquisa como a pessoa principal que leva a criança para o hospital mas por outro lado também ela aparece como quem comete segundo a fala dos profissionais e aí é importante esse dado chama atenção porque nós hoje no Brasil sempre olhar para a questão macro o IBGE aponta o crescimento das famílias monoparentais femininas enquanto isso se relaciona com a questão da renda então a gente cobrar culpabilizar essa mãe eu não acho justo porque na verdade muitas vezes ela está sozinha também você tem ausência do pai muitas vezes ao mesmo tempo que ela cometeu ela também está numa situação de fragilidade muito grande essas nove famílias que eu entrevistei tinha quatro monoparentais e quatro nucleares pais e mães o choro se fez constante eu acho que a sociedade está gritando pedindo socorro também dizendo assim olha não sei fui criado assim foi a forma que eu fui criada é difícil para mim não consigo fazer diferente então a gente apoiar também no sentido lógico de responsabilizar mas apoiar aquelas que realmente querem viver num contexto diferente um contexto mais saudável para as nossas crianças bom gente o programa está fantástico por isso passa rápido nós vamos ter de fazer mais um breve intervalo voltamos no próximo bloco falando a respeito da negligência contra crianças e adolescentes em Belo Horizonte só mais um minutinho tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Professora, o nosso produtor, Railan Oliveira, foi visitar alunas do curso de serviço social. E elas têm algumas perguntas para a senhora. Vamos ver a primeira? Sim. Diante de uma denúncia de violência contra criança e adolescente, como que uma assistente social deveria agir? Sim, né? Diante de uma denúncia, é acolher. A gente tem que tomar muito cuidado para não revitimizar. Acolher aquela criança dentro da sua necessidade, protegê-la. Aí a Elma vai poder ajudar mais, porque ela trabalha exatamente nesse acolhimento, mas é acolher dentro daquela necessidade, da singularidade, como única, preservando a imagem dessa criança e, de certa forma, protegendo mesmo. Então, no contato, respeitar o silêncio, se a criança quer falar, se ela não quer, se ela está com medo, observar, acolher de verdade, né? Então, assim, muita atenção à escuta, principalmente profissional do serviço social, ao olhar, esses são nossos instrumentais de trabalho, e aí ficar atento aos sinais que aquela criança traz. E aí, se ela não quer falar, respeitar esse tempo dessa criança, dessa família, né? Sobretudo aqui no caso da criança, né? E, às vezes, assim, se ela já chega com uma situação, né? Tentar protegê-la mesmo naquela necessidade, saber, tentando identificar um pouco o tipo de violação. Porque, como eu disse anteriormente, né? São violências, mas se é uma negligência, é uma forma, se é um outro tipo de violência, é de outra forma. Então, eu acho que é isso, acho que a alma vai cumprir. Não, perfeitamente, professora Fernanda. E penso que o mais importante é que esse profissional, né, do serviço social, ele abra, amplia seu olhar para trabalhar em rede. Sim. Porque a rede vai ajudá-lo na promoção da família e na verificação dessa denúncia. Porque o que nós temos a princípio é uma denúncia e ela precisa ser verificada. A criança protegida, a verificação, né, e as ações mais pertinentes. Ótimo. Excelente. Isso mesmo, né? Nós não estamos sozinhos, né, Nelma? Isso. Tem uma rede de proteção. Então, trabalhar, articular com essa rede. Isso. Professor Fernanda. Sim. Indo no gancho da rede. Nós temos também a parte judiciária dessas questões, né? E a mim me chama a atenção. São duas questões que eu julgo bastante importantes. A primeira delas é que a estrutura judiciária não se desenvolveu no rumo adequado para a assistência não apenas da criança, mas a assistência à família. Na verdade, nós temos os conflitos entre os pais disciplinados numa vara de família. Os conflitos de um adolescente com a lei numa vara específica. E os conflitos que vitimizam as crianças em outra vara específica. E não há uma adequada comunicação entre essas três varas. Ou seja, no âmbito judiciário, a meu sentido, e eu gostaria depois de saber a sua opinião sobre isso, tratamos muito dos efeitos. Mas os efeitos, quando chegou no extremo, não há na estrutura judiciária uma vara que dê assistência à família como um todo. Ou seja, houve uma situação de uma primeira violência contra a criança ou uma primeira violação da lei para um adolescente ou a constatação de uma desestruturação familiar E essa vara, cuidar não da punição de uma transgressão à lei Mas cuidar, ir além do positivismo jurídico e cuidar daquela família Ou seja, algo preventivo para que não cheguemos ao extremo que hoje nós aguardamos Uma outra situação que me chama a atenção é a seguinte Nós não temos estatísticas adequadas no poder judiciário E uma parte ou uma fração da responsabilidade pela ausência de estatísticas adequadas se deve à não divisão adequada do serviço judiciário Assim, não temos uma vara especializada em crimes contra criança e adolescentes Por exemplo, se é certo, algumas competências estão previstas na Constituição e não podem ser mexidas como crimes dolosos contra a vida que são no tribunal do júri Há toda uma outra série de crimes das quais as crianças e os adolescentes podem ser vítimas mas que não tem uma vara especializada que servisse, então, para juntamente com essa outra vara de família uma vara mais ampla Servisse para dar não só estatísticas mas para se comunicar e trazer um tratamento que não seja meramente repressivo do resultado Sim Que seja pontual sim mas que seja antecipatório de algo mais grave que é o que nós colhemos hoje nas nossas varas Eu gostaria de saber a opinião da senhora a respeito dessas duas questões Olha, é... Né, Dr. Bruno? Eu acho assim muito pertinente Eu concordo com o senhor Eu acho que tem que ter sim essas duas varas Não sei como é que é o procedimento para isso Mas eu acho que o senhor vem nos provocar a pensar Né, hoje é um incômodo porque não tem uma vara específica para a criança Hoje as pessoas não são responsabilizadas No país apenas 2% respondem contra crimes contra crianças e adolescentes Quer dizer, né, a impunidade é muito grande Talvez por isso a repetição Né, desse fenômeno Porque não tem punição, né Não existe responsabilização Não existe tratamento ainda, né No caso de pedofilia De outras doenças, né Que envolvem a questão da saúde mental também Porque não adianta só responsabilizar Mas nós precisamos tratar também Para que não haja uma repetição Então eu sou a primeira a assinar Fazer uma baixa assinada aqui, né A gente pactuar, né De correr atrás junto com a rede Para efetivar Porque nós precisamos sair do lugar Eu acho que a gente fica Ainda tem muita discussão A gente sabe muito o que precisa ser feito Mas nós precisamos agora efetivar, né Então assim, eu acho que a proposta Ela é coerente, é precisa E nós precisamos que isso ocorra de fato Eu queria só colocar Tem uma relação e não tem Mas a questão da prevenção, né Se eu toca Eu acho muito importante A gente prevenir para que nem chegue O importante é que nem chegue É importante ter, mas que nem chegue Que a gente invista mais na educação Na promoção de 0 a 6 anos É a formação, né Integral da criança Que ela tem um desenvolvimento físico, psicológico Nutricional adequado Isso está no Estatuto da Criança e Adolescente Nós temos 86 artigos anteriores Os primeiros que falam Tratam da questão da promoção, né Nós sabemos Nós já conversamos pessoalmente Muitos em relação a isso, né Eu estou vendo ter muito envolvimento Na área da família Mas nós sabemos, né Como as crianças Que estão no acolhimento E depois vão para adoção e tudo Hoje a gente tem a lei Doze mil e dez De 2009 Que fala que a prioridade Ela é titulada como lei da adoção Mas na verdade Ela fala da convivência familiar-comunitária Desse direito E nós sabemos, né Eu cuidei um tempo dos arquivos da FEBEM Às vezes vinha uma família De fora, de longe Falava uma letra Uma palavra em português E aí, com os pais, né Dizendo, olha Ele era número quinhentos e tanto Ele quer saber a origem dele A criança tem o direito À sua história de vida À sua origem, né A gente tentar no acolhimento É uma trabalha também Na Casa Novela com isso De ver a família extensa O que é essa família? Quem são? Irmãos? São irmãos, sim Não devem ser separados A legislação, ela coloca isso, né Esse conceito de família Mais abrangente De laços O irmão não deve ser separado Então, o que acontece hoje? A busca pela família de origem é muito grande Enquanto essa criança se torna um adulto Ela quer saber essa história dela Então, por que a gente não, né De certa forma, fazer uma tarefa Uma força conjunta Para manter ela no seio dessa família Lógico que tiver violação Se ela estiver sofrendo Ela precisa, sim Ir para uma adoção Mas preservar, né Para manter essa criança na sua família É muito importante também A gente ter ações de prevenção Para que ajude e apoie essa família A que manter Agora, as varas são extremamente importantes Se a gente quer uma sociedade melhor Um mundo melhor mesmo Para nós Eu quero para mim Minhas filhas Tenho certeza que todo mundo quer aqui, né Que não só a minha filha tem o direito A uma escola boa Mas qualquer criança Tenha esse direito, né E eu acho que é pela educação Professora, por que a violência é considerada Um problema de saúde pública, né E se houver tempo Gostaria que você falasse um pouco sobre Como atuar no atendimento As pessoas que cometeram violência sexual Porque, na verdade A maioria das pessoas que cometem esse tipo de violência São parentes muito próximos Sim Eu vou responder a primeira, né A primeira pergunta é a seguinte O Ministério da Saúde A Organização Mundial da Saúde Considera a violência contra crianças e adolescentes Uma questão de saúde pública Primeiro pela incidência Pelo alto índice de mortalidade Quer dizer, a violência ela mata mesmo, né Pela questão das práticas preventivas Ainda não serem suficientes E sendo que tem estudos Que se houvessem essas práticas preventivas Elas coibiriam, né Elas não permitiriam que a violência ocorresse Então, o Ministério da Saúde, né Isso está escrito em documento Considera a violência uma questão de saúde pública Nós temos, se vocês pegarem, né Os médicos, né Isso eu trago no meu livro Tem SID para violência Tem SID para abandono Tem SID SID é um código de doença, né Que o médico, quando eu vou fazer o atendimento No caso profissional Ele vai colocar o SID Que é o número da doença Então, você tem SID para violência sexual Para violência física Para agressão Para negligência Para violência psicológica Então, quer dizer Isso já vem sendo colocado E o custo da violência De uma violência é caríssimo Não só de ordem financeira Que é muito caro mesmo É muito mais barato investir na educação Mas também de ordem física e psicológica Sobretudo a psicológica A violência, ela marca para o resto da vida Uma criança e adolescente Quem sofreu uma violência sabe disso Agora, em relação à segunda pergunta, né Sobre a violência sexual, né Eu trabalho no programa que chama Vira Vida, né Fui consultora dele Que é do SESI Nacional, da FIENG aqui E aí eu atendo adolescentes, né Vítimas de abuso sexual E exploração sexual Eu faço a parte de assessoria A equipe Então, o que a gente percebe O que eu coloquei, né Pro Bruno, doutor Bruno Que é essa questão De apenas 2% é responsabilizado ainda Então, no atendimento A primeira coisa é afastar No caso de crianças, né Afastar esse adulto Dessa criança Eu sei que no Brasil é o contrário, né Nós afastamos a criança do lar, né Da sua residência Nós retiramos Mas no caso da violência sexual Nós precisamos imediatamente afastar Ele tem que ser Essa pessoa que cometeu essa violência Precisa ser responsabilizado, né E tratado No caso de pedofilia Mas é um dado que choca no Brasil, né Nós... Apenas 15%, em torno de Menos de 20% que comete violência sexual São pedófilos Ou seja Tem uma questão psicológica, né Tem uma questão de saúde mesmo, né Das questões psicológicas De saúde mental Então, nós temos aí um percentual grande Que comete a violência sexual E que não traz... apresenta distúrbios Então, como podemos fazer uma leitura disso? Né Ao modelo, né Patriarcal Ainda presente na nossa sociedade Onde é permitido a violência Né Contra nossas crianças Onde elas ainda são vistas Como objeto Então, é O tratamento é afastar Né O agressor Dessa criança Né Acolher ela dentro das necessidades Muitas vezes, né A UML Fazer o corpo delito Isso tudo provoca muito É... revitimiza essas crianças, né Normalmente a criança que sofreu uma violência sexual Ela tem vergonha Ela não quer falar sobre Ela já sofreu muito Ela tá abalada psicologicamente Então, acolher E tratar No caso de pedofilia, precisa de tratamento Porque ele pode ser responsabilizado É tímida ainda a legislação Chega a ser de 3 meses a 6 anos de prisão Então, na hora que ele sair Ele vai procurar uma família Que haja presença de criança Ou uma instituição Onde trabalham Onde há crianças E ele vai voltar a abusar Porque ele tem desejo pela criança Então, ele tem um problema de saúde E ele precisa ser tratado Eu quero aproveitar o assunto Para trazer um trecho do livro Da professora Fernanda Que diz que A violência sexual pode se manifestar dentro Ou fora da família, né E acontece com a utilização do corpo De uma criança ou adolescente Para a satisfação sexual de um adulto Com ou sem o uso da violência Desnudar, tocar, acariciar as partes íntimas Levar a criança a assistir Ou a participar de práticas sexuais De qualquer natureza Constituem crime Sim, porque muitas vezes As pessoas caracterizam a violência sexual Pela penetração E não é, né A violência sexual Ela ocorre também Pelas carícias Pelo olhar Pela questão da violência visual, né Quanto a questão da internet É importante os pais terem muito cuidado Então, tem as outras formas, né Que foi colocada, né Por você, Ana Que precisa a gente ter atenção Nessa pesquisa Apareceu algum caso Que é importante a gente falar a respeito? Sim, aparece, né Vários casos, né A violência física na pesquisa Ela foi mais Aparece mais Porque é um hospital de traumas Né Então, de traumas De queimados, né De casos Intoxicações, né Assim, mais emergenciais mesmo, né Então, a violência física Ela se fez mais presente Nesse estudo E a negligência também Pela falta do cuidado, né Aparece mais, né A violência sexual também aparece Né Alguns casos foram denunciados Mas, normalmente, ela vem acompanhada Da violência física Então, chega no hospital também Pela questão da violência física E aí você tem E de outra forma que aparece É a questão do auto-extermínio, né De jovens, né Então, enquanto você vai apurar os fatores Não em todos os casos Mas, em alguns casos Apresentavam a questão do abuso sexual Também por trás do auto-extermínio O que que a senhora pode dizer Para os pais, né Que tem crianças e adolescentes em casa E que, às vezes, essa situação esteja acontecendo E, muitas vezes, passa desapercebida, né Sim Eu queria, primeiro, assim, dizer Que, assim Existem famílias, né E famílias, né Na nossa sociedade Nós temos muitas famílias especiais Dentro de um contexto de pobreza Que tem muito cuidado com suas crianças Que são exemplos, né Em todas as classes, né E essa questão da violência é um percentual Nós precisamos É de interromper, né E fazer com que essa criança Esse adolescente Tenha um ambiente saudável Para os pais, né Eu peço para eles, na verdade Apoio, né Às vezes, viver algum tipo de violência É difícil Existe a questão das reticências psicológicas, né Então, buscar tratamento, né Pedir ajuda É muito importante reconhecer, né Nós estamos no século XXI, né Onde nós temos a internet, né O WhatsApp, várias informações E nós precisamos caminhar também Não só em termos de tecnologia Mas em termos, né Como o Dr. Bruno coloca Em termos de sociedade Que sociedade é essa que nós queremos Então, pedir os pais, né As mães Trazê-las como aliados Alguém da família que saiba Não ter medo de romper No caso da violência sexual Às vezes, a mãe Ela tem conhecimento Mas por uma questão financeira Ou por medo também, né Ela acaba permitindo Por vergonha, né Ou vergonha da sociedade, né Ou talvez também, assim Por questões, né Subjetivas, né Não estamos aqui pra Pra condenar ninguém Mas ter coragem, né Romper, falar não Como, né Na década de 90 Lembrado aqui por muitos A sociedade toda se uniu, né Os movimentos A pastoral da criança E disse, não Violência é crime E ela tem que ser punida Então, os adultos precisam Saber que hoje A violência é crime Com a lei 13.010 Isso tá mais claro ainda Vamos ouvir mais uma pergunta Tinha Malona A partir de qual comportamento Dos pais diante dos filhos É possível identificar Uma violência doméstica? Na verdade Cada um apresenta um comportamento Dependendo do tipo Da violação A violência física Normalmente os pais São pessoas mais agressivas Mesmo Eles acabam A alma pode me ajudar Sim Eles manifestam sim Na verdade Enquanto é naturalizado Pra aquela família Ela bate naquela criança Em qualquer lugar Eu trabalhei na educação infantil Enquanto eu iniciei Enquanto eu contei aquelas duas situações E aí tinha uma mãe Que ela ia buscar O bebê dela de 3 anos A criança de 3 anos E ela ia dando tapinhas Na cabeça E aí essa criança Começou a bater nela E um dia ela me procurou Ela falou assim Olha Fernanda Se ele me bater Eu mato ele E aí eu voltei pra ela A pergunta Como é que você vem buscando ele? Como é que é? E tudo Na entrada da Na época Cresce né? Educação infantil Como é que você recebe ele? E é isso Então vamos fazer diferente Você vai chegar E você vai tentar dar um abraço Esse tentar dar um abraço Pra quem não tem esse Né? Assim não tem esse costume É muito difícil Foi mais de um mês Pra essa mãe dar um abraço A mudança cultural É romper uma barreira É romper uma barreira Porque ela nunca recebeu E aí ela teve que romper Essa barreira De se aproximar O afeto dela Se dava pela violência E aí foi possível Mudar esse contexto Com essa mãe Né? Então por fim Ela já tava abraçando Beijando Mas foi difícil Pra ela dar o primeiro passo A gente Porque trabalha com família É o meu poder falar mais A gente percebe Que há um tempo Pra família também A gente precisa respeitar O tempo dela Porque a gente não sabe O que tá por trás O que ela viveu As questões subjetivas Psicológicas Mas a partir do momento Que ela é acolhida Ela responde-se O tratamento é pra ambos É o tratamento Tem que ser pra ambos Não adianta deixar A criança no acolhimento E depois ela voltar Pra uma família Que não foi aliada E é curioso né professora Que o abusador Ele é diferente Desse agressor físico Porque ele é extremamente Protetor Cuidadoso Cuidadoso Ele não permite Que a criança fique sozinha O tempo inteiro no colo Carinho É muito curioso isso Bom infelizmente Da violência sexual Sexual Né? Tem uma diferença assim Muito grande né? É No caso da negligência Ela já é mais assim A questão da omissão Do abandono Não me preocupo mais com o outro E as vezes A gente nem usa essas terminologias Com algumas famílias Porque elas nem reconhecem Elas nem conseguem perceber Essa questão Então a gente vai trabalhando Na verdade É a mudança de comportamento Né? Porque se você falar assim Você foi negligente Dependendo da família Ela não vai se reconhecer Como negligente Porque talvez ela esteja Em um contexto De negligência De ausência de poder público De políticas públicas Então é importante A gente cuidar De ambos né? Como o Dr. Bruno colocou também É da família Ter a vara da família Ter a proteção da família Ter o olhar Para essa família Bom gente Infelizmente O tempo passa rápido Fizemos aqui Um excelente programa Professora Fernanda Muito obrigada Eu agradeço E eu gostaria de agradecer E deixar um minutinho Para cada um Fazer suas considerações finais Podemos começar pelo Dr. Bruno E finalizar com a professora Fernanda Bom, a título de considerações finais Eu quero registrar Que esse tipo de programa Deve ser repetido Porque somente Na medida em que Reforçarmos posições Nós vamos ter uma sociedade mais participativa Nós temos um histórico De relegar Como coisa privada Os conflitos familiares E nós estamos esquecendo Que esses conflitos Quando atingem a violência Eles deixam de ser privados A nossa baixa participação social É que leva Exatamente Ao resultado Mais violento Que estamos obtendo A cada dia Eu creio que Pensamos da mesma forma Já conversamos sobre isso Com certeza Então Eu quero apenas fazer isso Desejar Que esse tipo de programa Seja repetido Muito obrigada Obrigada pela presença E que a gente possa ficar atento Mesmo ao cuidado Cuidar de quem é agredido Cuidar de quem agrediu E para isso Acho que precisamos De fazer com que essa rede Como a senhora enfatizou Realmente funcione Que esse fluxo Que esse fluxo seja Realmente para a proteção É um problema É um problema Isso tem que ser tratado Com políticas públicas Eu acho que é um problema Muito sério A gente não pode ver uma situação E deixar passar Ou a mídia Falar demais Mas de uma forma Que a pessoa já até esquece Ou deixa passar Isso é grave Muito grave Eu acho que programas Assim Trabalhos assim Trazem isso A tona Para a gente ver Por um outro ângulo Um ângulo mais crítico Sério E tentar tratar Muito obrigada Jaqueline Obrigada pela presença Marta Por favor Eu quero agradecer A participação Esse tema tem contribuído muito Para ampliar a visão A minha visão Com relação a violência Não vitimizar A criança Nem o adulto Mas garantir o direito Que essa criança tem E as políticas públicas Elas contribuem muito Para que esse direito Ele seja efetivo Trabalhar com a senhora Tem ampliado muito esse universo Eu tenho muito a agradecer Obrigada Eu garanteço Importante dizer Que a Marta Está finalizando Seu TCC Que intitulado Como as múltiplas faces Da negligência doméstica Contra crianças De 0 a 6 anos Professora Fernanda Que é a professora Da nossa aluna Orientadora E orientadora Professora Por favor Muito obrigada Pois é Eu queria agradecer a todos A generosidade Ter aceito o convite Tocar nesse tema Não é fácil Tocar na violência Nesse tema Falar sobre ele Então assim Agradecer a todos aqui Porque são generosos Porque vieram aqui Falaram De certa forma As falas São muito importantes Eu concordo também Ter mais programas Trazer outros especialistas Também Estar falando Porque a sociedade Precisa da informação O que a gente tem muito Hoje na mídia É aquela questão Assim mais Da curiosidade Às vezes De ver ali A violação acontecendo Nós precisamos sair desse lugar E também Ter programas como esse Que fale Seja mais propositivo Que nós sejamos mais propositivos No sentido de proteger Nossas crianças Então falar Que tem família Existem famílias Vários modelos Podem ser fortalecidas Existem políticas públicas E fazer valer Essas políticas públicas E assim Eu queria só finalizar Dizendo mesmo Que a nossa bandeira Tem que ser Para a prevenção Prevenindo Nós vamos ter mais recursos Para tratar Nossas crianças Da forma adequada Que está previsto E realmente Protegê-las E protegê-las Então vamos promovê-las Acho que é isso Muito obrigada Pelo convite A nossa equipe Nós é que agradecemos A presença de cada um De vocês Acho que foi um programa Excelente Muito informativo Esclarecedor Mas eu quero aproveitar Antes de finalizar Para perguntar Para a professora Fernanda O livro Análise Institucional Da Saúde Onde pode ser Comprado Quem tiver interesse Eu vou fazer um lançamento Aqui no UNI BH em breve Mas ele pode ser adquirido Na leitura Na rede Na livraria leitura E também através Do site da CRV Que é a editora do livro Só para não esquecer Porque as vezes O pessoal que está vendo O programa Eu talvez não falei Mas eu disse que sim Tem como denunciar É sigiloso Então vamos denunciar sim Em qualquer situação de violência Enquanto você vai fazer A denúncia Ela é sigilosa A pessoa não precisa Se identificar Se ela não quiser Mas ela precisa De dar informações Que são necessárias Para proteger a criança Então é um direito A proteção Ao sigilo E ela vai estar fazendo De certa forma Salvando uma vida Então quem Estiver diante de uma situação Conhecer Denunciar Disque 100 É importante Trazer esses números De acordo com Disque 100 Em Belo Horizonte São mais de 20 mil Denúncias Só nesse primeiro trimestre De 2015 Só no primeiro trimestre E em nível Brasil Mais de 150 mil denúncias É por aí que a gente vai Caminhando Com certeza Obrigada A você que está em casa Nós chegamos ao final De mais um programa Na Berlinda Obrigada pela companhia E a gente se vê Na próxima semana Tchau 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 Tchau